Tem essa daí, ó, o vizinho veio me entregar aqui, disse que não quer mais, mas essa cachorra tá machucada. Olha aqui, ó, tem alguma coisa errada que ela tá mancando, aquela pata ali, ó. Né, minha filha? Deixou ela dar cria, né, e queria jogar nas minhas costas o filhoto dela também. Eu falei, não, eu vou pegar a cachorrinha porque aí eu tenho condição de castrá-la e talvez arrumar um adotante. Essa cachorra era uma bolinha de gorda, bonita, essa cachorra tá com sintoma de maus-trato, gente, olha a cara dela. Olha, tá feio, feio, é um mestiço daquela raça bacé, né, uma cachorra bonitinha, gatinha. Mas as pessoas, eu acho que esse mundo realmente até entrega uma lei, mas eu acho que é só gente ruim, só encontro gente ruim, cacete, desses lugares onde eu vou, sem idade, encontro alguém que gosta de bicho. Só as pessoas que me ajudam mesmo, né, em geral elas não moram por aqui, elas moram longe, manda essa ajuda pra mim, eu peço que por favor continue enviando, gente, porque a luta aqui é complicada, gente. Olha, repara que ela tá a mãozinha dela, ó, ela tá machucada. Tá? E eu vou te dizer uma coisa, melhor ele ter me entregado mesmo, porque ele ia jogar na rua, na pista, eu ia encontrar ela esmagada pelos carros na pista, né, minha filha, como tá magrinha, né? E eu já havia resgatado essa cachorra antes, essa cachorra eu encontrei um dia, ela foi lá na casa da minha família, meu pai queria matar, eu resgatei, eles pegaram de volta dizendo que ela tinha fugido, mas pelo visto tinha fugido nada, né? a irresponsabilidade das pessoas, mas sabe, posso falar uma coisa pra vocês? Não vejo essa gente prosperar não, tá, gente? Não vejo mesmo. Maltrato o bicho, abandono o bicho, mas vive na merda. Porque Deus não gosta, Deus não é cego, não é bobo. E a mão de Deus é pesada, pode acreditar. Tudo que fazem pra esses anjinhos, eles vão ter de volta, eles vão ter em dobro, pode crer. Então, gente, por favor, eu peço pra vocês que ajudem no vaquinho, me enviem ajuda, porque o caso tá complicado aqui, hein? Abandono os animais doentes, os animais maltratados, tá complicado pra mim aqui, porque eu tenho ração. Por favor, gente, me dou ração, pelo amor de Deus. Abandono os animais doentes, 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 os anim